Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Frangei uma cabritinha e passo-lhe a mamar nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero porque a cabrita é minha A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida Adora luxo e bem-estar, ela adivinha A hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas, em tudo o que tinha peito Cresci assim, desse jeito fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo de a mamar nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo de a mamar nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mabo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha A cabritinha gosta de boa comida Boa cama e boa vida Adoro luxo e bem-estar Ela adivinha A hora que eu chego a casa E vai logo preparar Os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mabo a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mabo a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo de a mamar nos peitinhos da fofinha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Este é muito bom, carácter, não viu? Só a mulher mais faz o motivo, pá. Como é que é assim daí, cortes? Este é para dar. Está bom? Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite, fui criado como um bezerro a enjeitado. Mamei em vacas, em tudo o que tinha peito, cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo de a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mabo a hora que eu quero porque a cabritinha é minha. A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida, adora luxo e venho estar. Ela adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mabo a hora que eu quero porque a cabritinha é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mabo a hora que eu quero porque a cabritinha é minha. Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro ajeitado Na meia em vacas em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo via a mamar